E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet Titão aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Master Liga com São Paulo, certo? Então, vem comigo que a gente vai tentar se recuperar no Brasileirão. A gente tava engateando, né, numa melhora aqui com o nosso time, então vamos ver se a gente consegue manter isso hoje e ver se a gente consegue engrenar agora uma sequência de bons resultados. Então vem comigo que eu vou te mostrar o que a gente vai ter pra hoje. Bom, o planejamento é o seguinte, jogar contra o Fortaleza em casa, jogar contra o Grêmio fora de casa, depois jogar contra o Criciúma em casa e jogar contra o Atlético Goianiense fora. Esses são os quatro jogos pra hoje. Lembrando que o campeonato já tá seguindo aí, ó, a gente vai começar hoje na nossa 25ª rodada, a gente termina na 28ª, então, tipo assim, quando a gente terminar o episódio de hoje, vai faltar 10 rodadas pra acabar o campeonato, certo? Então é basicamente o vídeo de hoje e mais uns 2 pra gente terminar o campeonato. Então, tem que dar uma atenção nisso, porque esse Nantes vai ficar muito embaixo, mano. Eu não queria terminar, eu queria terminar pelo menos dia 4 ali, quem sabe brigar por esse título, tá? Não vou mentir. Então vamos ver o que a gente consegue arrumar hoje. Bom, beleza, rapaziada. Tamo com o time montado pra hoje, tamo com o time escolhido. Vamos enfrentar o Fortaleza em casa. Morumbi é nosso. Vamos tentar fazer uma boa partida, ganhar os 3 pontinhos. Que nem eu falei, não podemos dar mole, mano. A gente tá aí chegando pra reta final de campeonato. Vamos tentar fazer acontecer. Então vem comigo. Bom, o negócio é o seguinte. Já deixou o like, meu parceiro? Não deixou, né? Aí você tá dando mole, cara. Você tá dando mole, 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 mole demais. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Não tá escrito aqui. Ajuda a nós. Faz todas essas paradas aí de verdadezinho. Dessa moral pra gente. Fortalece o meu trampo. Se puder se tornar membro. Cara, você não tá ligado. Quanto isso ajuda. Faz que nem essas pessoas que aparecem aqui no vídeo. Quer aparecer no vídeo. Quer receber vídeo extra. Quer ter acesso ao nosso Telegram. Se torne membro. Que é só vantagem. Eu juro. Então vem com nós. É sucesso. Vamos que vamos. Me segue na minha rede social. Instagram vai estar na descrição. E também no Instagram da Centauro. Ponto desconto. Mateusplanet. 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Show? Então bora lá. Rola a bola pra esse jeito. Modric. Maurício. Olha quem passa o Kelvin. No cruzamento. Kelvin ficou na marcação. Faz o passe mais longo e foi bom. O cruzamento. Maurício. Tava na área pra pegar. Não conseguiu. Não chegou. Rodrigo Néstor. Achei que o... Modric ia passar aqui no espaço. Falta. Eu vou nem cobrar rápido isso aqui. Eu quero cobrar. Eu quero colocar essa bola lá no gol. Fica vendo. Ó. Observe. Nossa. Muito forte. Oxi. Muito forte nada. Não está pegando a barreira. Kelvin com espaço. O Brenner. O Brenner. É o Brenner, né, irmão? Do São Paulo. Fui comprar uma câmera do Brenner. É o homem. Muito bom ter o Brenner novamente no São Paulo. Cara, muito bom. Queria que isso aí fosse na vida real. Papo reto. Tem como a gente mandar o Juan. E trazer o Brenner, não? Trocar um pelo outro? Porque o Juan, pelo amor de Deus, muito esquisito ele. O Brenner, né? Tem como não? Fazer uma troca? Dá, pô. Se pá que dá, hein? É que ninguém tentou. Mas se tentar, dá. Eu tentaria. E fim do primeiro tempo. 1x0 pra nós. Gol do Brenner. O sinistro Brenner. Não, o Brenner é brabo. Gostava muito quando ele tava aqui em São Paulo. De verdade. Que isso? Que isso? Precisa bater? Já é a segunda vez que bate no Brenner aí, ó. Nessa intermediária, tá ligado? Só porque o cara brocou o gol, não significa que vocês tem que ficar batendo no cara. Tem que ficar agredindo o cara. Modric. Juninho Capixaba. Chegou no fundo. O cruzamento era pra quem? Pro Soteldo? Aí... Nem se a bola fosse direto pra ele, ele ia conseguir cabecear, né, pô? Deu uma cochilada pra esquerda. Foi boa a bola, hein? Foi boa a bola mesmo. Juninho Capixaba. Outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Modric bateu. Que defesaça do goleiro do Fortaleza. 9 minutos e meio. Ih! Finalmente, né? Finalmente deu o amarelo pro cara. Mil anos esses malucos estão aí agredindo. A gente não fazia nada. Realmente fez alguma coisa. Matheus Bahia. Ô, o que que é isso? Mais um amarelo, né? Toma. Toma. Receba. Agora vai ser gol, porque não vai ter como. Modric. Defendeu o goleiro. Que coisa. Que coisa, hein? E fim. De papo. Vencemos com o gol do Brenner. O Brenner sabe das coisas, pô. O Brenner é literalmente um cara que sabe das coisas. Poucas pessoas sabem das coisas. Nenhuma dessas pessoas que sabem das coisas é o Brenner. Subimos pra quarto colocado. Mano, é porque o Red Bull Bragantino abriu uma diferença muito absurda, né? Não sei se dá pra sonhar com essa briga pelo título. Mas dá pra brigar por uma vice-colocação ali. Isso dá. Inclusive, não vai jogar com outro cara que tá na vice-liderança, que é o Grêmio, né? Isso não vai dar legal, não, hein? James Rodrigues totalmente recuperado. By Levin Kielsen quer levar o James Rodrigues, inclusive. O Barcelona quer levar o Luiz Gustavo. Que isso? O que que o Barcelona tá querendo, mano? Ofereceu até mais do que o valor de mercado do cara. Ó, o Barcelona tá maluco. Sai daí. Bom, beleza, rapaziada. Esse é nosso time. Tá montado, tá escolhido pra enfrentar o Grêmio fora de casa. Não vai ser jogo fácil. Vai ser complicadíssimo, inclusive. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Acredito no meu time. Acho que vai dar certo. Tem como colocar meu time pra jogar? Com o uniforme todo branco, será? Ó, assim. Assim fica bom. Assim, ó. Que aí fica o meão diferente, a bermuda diferente e a camiseta logicamente diferente. Assim fica bom. Bora. Jogar assim. Bora, rapaziada. Estamos aí. Enquanto tá entrando aí no jogo, eu esqueci de colocar meu celular pra carregar. Deixa eu colocar aqui. Tá ligado, né? Sei lá, sem bateria não serve pra nada. Certo? Certo ou não certo? Bora. Bora. Jogo pra você acessar. Certo. Certo. Como é que vai se comportar nesse jogo? Houve um vacilo. Faz a falta. Que falta? Como assim? Como assim? Pede justiça divina pra que o juiz não marque a falta. Não tem como, né? Os caras disputaram espaço e foi falta? Agora sim foi falta. Do Luan Melancia, inclusive. Luan Melancia passando a rasteira no Rames Rodrigues. Esse aqui é o futebol brasileiro, tá? Aqui, ó. Olha o dentro da área. Que defesa. Que defesa do grande. Que defesa. Que defesa. Que defesa. Ele pegou. Ele de fato defendeu. Mas deixa a mão lá em cima pra fazer a defesa. A posição é normal. Ele bateu pro gol. Modric faz o cruzamento. Teve desvio. E o Grando catando tudo que sabe, né? Impressionante. O Grando tá segurando esse 0x0 aí. Já era pelo menos um gol era pra me ter feito. Mas o Grando não deixa. Era esse goleiro que eu devia ter contratado em vez do João Paulo, né? Eu acho. Boa! Olha o Modric brigando por essa bola. Parece um moleque de 17 anos brigando ali. Nossa, que bolão. O Luan ainda tem o faro do camisa 10, né? Não tem jeito. É tipo um jogador aposentado? É, mas tipo assim. Você já viu o Romário jogando aposentado? Tipo assim. Não tô falando que o Luan... Ah, aí é foda. Agora os caras vão falar que eu comparei o Luan com o Romário, pô. O que eu quero dizer, rapaziada? É que o cara, mano. Ele não esquece que é futebol, mano. Quando o cara sabe, o cara sabe. Não, não tem o que explicar mais. Agora os caras vão recortar isso aqui. Então vão falar assim. Ah, tá comparando. Não é comparando não, rapaziada. Pelo amor de Deus. Ah, eu vou começar a fazer meus vídeos calados. Porque eu também só me comprometo também. Só abra a boca pra me colocar em enrascada. Olha eles. Olha eles chegando. Aí eu já não gostei. Vai acabar. 0x0. E o árbitro apita. O grano que fez esse 0x0, né? Era pra pelo menos eu ter feito pelo menos um gol pra sair com a vitória. Mas o grano catou muito. Grano não. Grandou. Catou muito. Eu acho que eu não vou brigar por nada aí não, pô. Pra mim ter ganhado essa partida aí. Fica difícil assim. Pensão com o Galopo, velho. Da Atlético Goianiense. Já pensou o Galopo no Atlético Goianiense? Que vida é essa, Galopo? Não. Sai daí. Flamengo quer levar o Luan. Nantes quer levar o Arboledo. Todo mundo quer contratar a gente do meu time, né? Bom, beleza, rapaziada. Tô com o time montado. Escolhido pra enfrentar o Criciúma. Jogo em casa. Vamos tentar fazer a nossa. Vamos tentar fazer a boa, né, rapaziada? De boa. Fica com o siniforme aí. E vamos que vamos. Partiu. Bora, rapaziada. Morumbi lotado. Palco pra esse espetáculo de torcida. Então vamos que vamos. Anticipar, vou tomar gol do Eder. Sempre gol desses memes ambulantes. Que isso? Ô, ô, ô. Rames. Você pode fazer melhor que isso que eu tô ligado, né? Ó, o Igor Vandinha. Cara de cavalo. Vinícius. Deixou o breque. Deixou com o Rames. Rames pro Lucas. Do Lucas pro Caleri. Eu podia ter chutado com o Lucas, né? Dei mole? Sim, com certeza. Mas... Isso não vem ao caso. A gente não comenta sobre isso. Bolão. Aqui eu vou jutar. Olha, olha, ela tinha endereço, hein? Era o Rames, né, paisão? Essa bola é pra rede, Fulingues. Faz o jogo fluir mais pra sair. Quem sou? Que isso? Que destino na carreira, hein? E foi muito forte, né, Cleber? Marquinhos Gabriel. Vai levando o time pro campo de ataque. Que cena em João Paulo precisava? Jogar no chão desse jeito. Precisava disso. Bom, o time no primeiro tempo 0x0. Com o meu time jogando bem até. Tendo o domínio pleno do jogo. Né, bons avanços pro ataque e tudo mais. Porém, gol que é bom. Nada, né? Gol que é bom, nós não have. Agrediram o Modric ali. O cara que deu esse carrinho no Modric, ele tinha que ser expulso. Só porque foi no Modric. Ah, Matheus, mas que não sei o que. Não. De verdade. Não tem como. Não pode dar um carrinho desse no Modric e sair impune. E a pessoa, se o Modric faz esse gol, ia ser insano. Nossa. Aí o Ramis Rodrigues achou. John Kennedy, pena que não deu sequência no lance, né. Tinha uns caras ali que estavam espertos na marcação. Fechou dois. Eita. Galeri, não. Ah, mano, o Galeri se atrapalhou ali. Os caras se atrapalhando. Os caras se atrapalharam e atrapalharam o Galeri. Ih. Olha lá, lá vem o Éder. Nossa, não vai tomar o gol pro Éder. Ah, não. Nossa Senhora. Deve ter esse canteio pros caras. Vai ficar legal, né? Vai ficar bom. Acabou. Vai terminar o capítulo árbitro. Maluco. Qual que é o problema do meu time de ganhar o jogo, mano? Qual que é o problema do meu time de ganhar o jogo, mano? Qual que é o problema? O inimigo da vitória, mano. Joga bem pra caramba, mas não ganha. Do que que adianta? Michel Araújo decidiu ir pra algo aqui, tipo a Raide. Aí fica difícil pra mim também. Bom, rapaziada. Esse daqui é o time pra hoje. Último joguinho do vídeo. Vamos ver se vai dar bom pra nós. Vai ganhar, né? Fora de casa vai ser difícil, mas vamos tentar. Bora, rapaze. Estamos aí. Pronto com esse jogo. Vambora. Itaipava, Itaú, Chevrolet, Benegrip. Ih, ih. Não, 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 não. Olha isso, mano. E o Leo Ortiz, irmão. Leo Ortiz panguando. Marcando ninguém. Aí fica difícil. Eu não consigo ganhar jogo em casa. Vou virar fora. Falta marcada. Vamos lá, Modric. Fazer seu nome, hein. Ah, não. Modric não. Foi o Soteldo que foi nessa bola. Golaço. Eu nem mudei. O cara que veio... Normalmente é o Modric que vem nela. Mas aí já tava o Soteldo. Não, faz pra que não, né? Não pode mudar. Meteu um golaço, hein. Que isso. Aí fez o nome, hein. Soteldo. Eu nem pedi. Foi o Soteldo, não foi o Modric. Tudo bem. Valeu. Fez o gol, né? Patamos. Agora. Vamos virar? Não sei. O Brenner girou, bateu, virada. Do Lucas pro Brenner. Do Brenner pro gol. Gol do São Paulo. Gol do São Paulo. O Lucas recebeu, tocou no Brenner. O Brenner fez a parede, virou, chutou. Gol do golaço. Gol de centroavante. Gol de quem é centroavante. Gol de quem entende do caminho do gol. E fim. No primeiro tempo. Isso. Primeiro tempo movimentado. Três gols no primeiro tempo. Dois de São Paulo. Um do Atlético Goianiense. Lá vem, ó. Lá vem os caras. Nossa, o Léo Ortiz agora. É, no primeiro gol ele foi Zé Mané. Mas nesse lance aí ele deu aulas. Bolão do Modric, tipo, o Soteldo. Eu não consigo dominar, né? Não adianta de nada. Não adianta ter um masterclass do Luka Modric. Se os pangões do meu time não sabem dominar uma bola. Não adianta. Não adianta. Dá o passe mais incrível do planeta Terra. Se os caras não vão saber dominar a bola. Não adianta de nada. Ih, ih. Boa boleda aqui. Nossa, mas o arboleda foi bem demais agora. Ele não foi pouco bem. Ele foi muito bem. Foi boa bola, hein? Toque de cara já. Nossa. E o João Paulo? Olha o João Paulo. Olha o João Paulo. Olha o João Paulo. Isso é da manga. Sai daí, doido. Os caras ganham quase todas pelo alto, né? O gol dos caras, inclusive, foi de cabeça. Os caras não brincam em serviço, não. Bom. Terminou. Vencemos. Gamos de virada. Surpreendentemente, ganhamos de virada. Para quem duvidou, vencemos. Não sei como também, mas vencemos. Não me interessa a lógica. Só me interessa que a gente ganhou. A gente segue em quinto colocado. O Vasco assumiu a segunda colocação. Esse campeonato está todo errado. O Vasco está brigando pelo campeonato. Isso aí não faz nem sentido. Nem ao mínimo faz sentido. Nem no sonho do maior vascaíno da história. Isso aí faz sentido. O cara vai falar de clássico aí para mim. Clássico do Palmeiras está chegando. O que você quer, Julio Cazares? Podemos, não sei o que. Bobeira. Só está falando bobagem. Bom, o episódio que vem vai estar recheado de emoções, hein, rapaziada? A gente vai ter o Botafogo. Depois a gente vai ter o Atlético Mineiro. A gente vai ter Palmeiras e Corinthians. Dois clássicos seguidos. Nossa, tinha que ser proibido, mano, jogar dois clássicos assim. Isso aqui nem ao menos faz sentido, velho. Que doideira. Que doideira, cara. Ave Maria. Olha só, eu fiquei curioso para saber como estava a Libertadores. A gente não está jogando, né? Mas fiquei curioso para saber. Semifinal está aí com Universidade Católica Nacional, Clube Libertar e Boca Junta. Nenhum brasileiro. Deixa eu ver como ficou a fase de grupo. Fluminense não passou. Internacional passou. Fortaleza não. Flamengo passou. Palmeiras passou. Atlético Mineiro, nossa. Muito brasileiro já ficou na fase de grupo, né? Que bizarro. Aí o brasileiro que chegou mais longe foi internacional e caiu para o nacional nas quartas de final. Na oitava de final. O Flamengo caiu para o Boca. Palmeiras caiu para o nacional. Aí está da maldade, hein? Putz, que tristeza. Nossa, o artilheiro do Brasileirão. O João Pedro Galvão. JP Galvão aí. Junto com Veiga e Huck. Ambos com 10 gols. Os caras estão brocando. No meu time não tem ninguém aqui na lista de artilharia. É, meu time não faz tantos gols. E faz muito... Muitos jogadores fazem gols, né? No meu time. Então é o Modric, é o Rames, é o Caleri, é o Brenner, é o Lucas. Um monte de gente faz gol no meu time. Não é só um específico. Mas bom, rapaziada. Por hoje é isso. Episódio que vem. Vamos ter dois clássicos seguidos. Palmeiras e Corinthians. É, vai ser uma disputa da doideira. Vai ser um episódio complicadíssimo. E que vai definir muita coisa no nosso calendário. Pô, a gente vai enfrentar o Botafogo. Vai enfrentar o Atlético Mineiro, que está ali em sétimo. Vai enfrentar o Palmeiras, que está ali em sexto. E vai enfrentar o Corinthians. Então, assim. Não vai ser fácil, não. O negócio vai ser... Vai ser difícil. Vai ser um episódio complicado. Mas a gente espera que dê tudo certo. E vamos se preparando aí para o próximo episódio. Que vai ser emoção pura, tá bom? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado pela sua presença. Valeu por estar aqui comigo mais um dia. Não esquece de comentar aqui embaixo quem você gostaria de ver vestindo a camisa do São Paulo. Para a gente poder ir contratando nos próximos episódios, tá bom? Então é nós, rapaziada. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus e eu... Fui. Eu sou o Matheus e 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 eu sou o Matheus Tchau.